Bom, então vamos lá. Se você tá assistindo esse vídeo é porque eu tenho a certeza absoluta que você tá sofrendo com os latidos excessivos do seu cachorro. De manhã, de tarde, de noite. A hora que você sai deve ser péssimo. E a hora que você chega, então, ele entra numa paranoia de latir. E quando toca o interfone, toca a campainha, quando passa alguém no corredor aí, se você mora no prédio, e às vezes até mesmo se você mora em uma casa, sempre que passa alguém na frente do seu portão aí, seu cachorro despiroca e sai latindo pra tudo. Você tá cansado disso, né? Então você tá no lugar certo, lugar onde eu posso te ajudar. Mas antes eu preciso dizer que esse comportamento, ele pode ter sido reforçado por você. E muito do que o seu cachorro vem fazendo, ele vem ganhando uma recompensa. Até mesmo aquela bronca inadequada que você vem dando, vai gerar recompensa pro seu cachorro. Sabia que o latido foi um sinal, foi uma forma de comunicação que os cachorros desenvolveram pra poder se comunicar melhor com a gente? Por quê? Quer saber por quê? Porque a gente não sabe ler todos os sinais que os nossos cães transmitem, mas a gente não passa desapercebido de um latido. E sempre que isso acontece, provavelmente você vem reforçando esse comportamento que a gente julga inadequado, que você vem julgando inadequado nesse momento. Bom, o negócio é o seguinte, aqui você tá no como resolver os latidos excessivos. Eu já ajudei mais de 1.300 alunos a resolver esse problema e muitos outros. E eu vou ajudar você também aqui, tá? Bom, as aulas elas são, é um programa de aulas que você vai acompanhar detalhadamente, vários passo a passo de aulas, tá? E você vai ter aproximadamente aí 60 minutos. Se eu te disser que você pode resolver esse problema em aproximadamente 60 minutos, por quê? Eu vou te passar o que você precisa pra resolver esse problema e você vai aplicar no seu cachorro. Em aulas que vão ter aí mais ou menos 60 minutos, menos de uma hora ou um pouco mais de uma hora aí, tá? A duração dessas aulas, ela vai ter um ano. Você tem um ano pra assistir essas aulas. Cara, se você pegar aí rapidinho, de uma hora, você mata uma hora e meia aí, você mata aí, você assiste tudo que você tem aqui pra resolver esse problema de latido com o seu cachorro e acabar de vez com isso. Se você tiver alguma dúvida, o que você precisa fazer? Embaixo de cada aula vai ter uma caixa, uma caixinha. Você vai lá, digita a sua dúvida. E eu, não tem ninguém na minha equipe, sou eu. Toda parte ligada a conteúdo, eu vou lá e respondo todos os dias, às 9 horas da manhã. Eu paro pra responder todos os meus alunos que precisam de ajuda, que estão dentro dos programas de aulas, os quais eu tenho, do qual você vai entrar aqui e vai participar. Beleza? Ó, o negócio é o seguinte, se eu tivesse que ir até a sua casa pra te ajudar com esse tipo de problema, que é uma coisa que eu não faço mais, por quê? Eu não tenho mais agenda. Hoje a minha agenda é totalmente e somente pros meus alunos online. Mas se eu tivesse que ir até a sua casa, o meu último atendimento foi de 500 reais. 500 reais eu cobrei pra ir na casa da pessoa ficar essa mesma quantidade de horas aí, ou de aulas que você vai ter aproximadamente uma hora, tá? E eu não vou te cobrar, pode ficar tranquilo que eu não vou te cobrar esse valor. Eu poderia cobrar muito bem a metade desse preço que você estaria ganhando ainda. Mas não, o valor desse programa de aulas, ele vai ser até 12 vezes de 9 reais e 70 centavos. Por menos de 10 reais em 12 parcelas, você pode resolver esse problema que o seu cachorro vem causando aí dentro da sua casa. Cara, pra quando que você teria isso de uma forma tão simples, tão fácil pra você resolver esse problema? Cara, você não precisa sair da sua casa, você não precisa marcar horário com ninguém, não vai ter ninguém aí na sua casa tendo que arrumar a casa ou então tendo que... Eu sei como é que é, eu já fui muito na casa de cliente, na casa de aluno. Você não vai precisar fazer nada disso, basta você ter o celular. Exatamente, se você tem o celular, você entra no seu celular e assiste as aulas. Ah, Rafa, não tenho celular, não tem problema. Se você tem o notebook, assiste no notebook. Rafa, mas eu queria assistir na TV com toda a família. Tá bom, não tem problema não. Você tem uma Smart TV, coloca lá na sua Smart TV e toda a família vai assistir esse programa de aulas e acompanhar isso. Rafa, mas eu tenho tablet. Não tem problema, você pode assistir no tablet, pode assistir em qualquer lugar, basta você ter internet. Tudo isso, eu ainda vou te dar uma garantia. Você tem uma garantia incondicional de 7 dias. Se durante 7 dias você usou e abusou lá, assistiu todos os vídeos e, cara, não gostou de mim, qualquer motivo. Não gostou de mim, não gostou da aula, não gostou. Qualquer motivo. Por qualquer motivo você tem 7 dias. É como se eu estivesse te dando 7 dias gratuitos pra você usar resolvendo problemas de latidos excessivos. Então, durante esses 7 dias você tem a possibilidade de pedir o seu dinheiro de volta. Como? Basta me enviar um simples e-mail, não precisa nem me explicar o porquê. Quero meu dinheiro de volta, a minha equipe de suporte vai devolver 100% do seu dinheiro. Pode ficar tranquilo. Beleza? Pra você que vai entrar agora, que vai se inscrever agora no programa de aulas Resolvendo Latidos Acessivos, eu preparei dois bônus exclusivos. O primeiro bônus é uma aula em grupo que já foi gravada. Foi uma aula que aconteceu com os meus outros alunos que já entraram pra algum desses programas e eu tô lá ajudando ela. É ajudando eles. É uma aula ao vivo pra você, tá? E o outro bônus é uma aula ao vivo, não gravada, a qual você vai receber um e-mail com uma data certinha pra gente, pra você participar dessa aula e eu tirar qualquer outra dúvida que resta aí pra você. Tá bom? Então, não perde essa oportunidade. Ficou super fácil pra você. Aqui embaixo, aqui embaixo, tá vendo? Tem um botão verde gigante. Esse botão vai te levar pra uma plataforma de pagamento completamente segura, onde você vai colocar os seus dados, colocar os seus dados de pagamento, fazer, efetuar o pagamento e vai receber as aulas pra você começar a assistir o quanto antes. Além disso, embaixo dessa página tem tudo explicando sobre como funciona o Resolvendo Problemas pra você. Resolvendo Problemas do Latido Acessivo pra você. E uma outra coisa, um monte de depoimentos e de mensagens que eu já recebi dos meus alunos que já participaram desse programa de aulas e já tiveram resoluções rápidas e evoluções muito grandes, grandes transformações. Cachorros que latiam demasiadamente, pararam, começaram, primeiro diminuíram e depois pararam. Então, eu quero que isso aconteça com você e é por isso que eu tô aqui. Beleza? Agora não perde mais tempo, clica no botão verde e a gente se vê já na primeira aula.